Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos a Onimotion. Bora para mais um vídeo de Helio de Quest, o bagulho tá bem legalzinho né mano, Feliz Natal né, dia 25 de dezembro, mais um ano a gente tá terminando aí com dois, mano, esse ano eu tô mó orgulhoso de mim sem mancada mano, cara que orgulho velho, dois vídeos por dia todos os dias sem falha, beleza que ontem eu postei às 11h58 mais, dois vídeos por dia, humilde, humilde, tá ligado? Mas antes de começar já deixa aí seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, tem aí meu telegrama, tem o grupo do discord, entra lá e dá uma fortalecida, e agora sem nada de ser caso, bora logo para o vídeo. Bora lá rapaziada, capítulo 14 de Helio de Quest né mano, infelizmente não deu para o... Você é mais rápido do que eu? Você é mais rápido do que eu? Mano, não tancou a tinta do polvo né, eu te disse que meu cocô era duro feito pedra, mano, cala a boca velho, cala a boca. Pô, eu não sei quem falou para mim ler The Great, não sei o que lá, designer, um maluquinho em que, eu li três capítulos mano, que é um carinha que vai para o mundo de uma novel lá de romance, e ele é um engenheiro civil e o caramba, mano que bagulho engraçado mano, acho que uma das obras mais engraçadas, mano eu não sou muito fã de obra de tipo assim, de humor, tá ligado? Mas mano que obra engraçada do cara, é bagulho muito bom mano, eu quase comecei a ler pra caramba, passei para destruir tudo, só que eu falei não mano, eu vou deixar para ler quando alguém votar nessa obra, porque mano, é muito da hora velho, tipo assim, não é do tipo de obra que eu gosto, mas mano, me pegou para caralho, tá ligado? Eu falei mano, vou deixar essa obra na próxima votação e tomara que os caras voltem nela, se bem que mandou machina também muita gente quer ler né? Mas bom, vamos continuar aqui, missão corrida completa concluída. Ah lá, ganhou mais um molho de chaves, humilde né, agora foi só três. Mano, se bem que essa aqui era bem mais difícil do que a outra né? Ah, outro molho de chaves dessa vez, essa foi de longe a mais difícil. Mano, vai desmaiar né? De repente o meu corpo é porque eu não tenho muita vida restante, mano, tá com quatro DHP. Três, ih, tá diminuindo. Naquele momento eu caí no local porque minha saúde também estava, se eu cair, peraí, que minha saúde também estava, ué? Se eu cair aqui, esse arrombado pode acordar, tem que achar um jeito, ué? Ah, ele catou, humilde, gênio na verdade né? Ele acabou de ganhar as chaves, então o que que ele fez? Vá usar as chaves pra aumentar o HP e não morrer né? Óbvio né? Desbloqueei o HP, olha lá, aumentou em 500 mano. 501, caralho mano, ele ia apacotar velho, estou salvo. Bem, agora que já zei uma né? Vou usar logo todas essas chaves de uma vez. Claro, a chave de ouro primeiro. Skill ativa desbloqueada. Custo de mana 200 né? Uma técnica que utiliza múltiplos ataques com os puxos. Mas não é só aquela que ele usou no primeiro capítulo mano? Acho que foi né? Finalmente consegui aquela lá mesmo mano. Estava me perguntando quando eu iria conseguir de volta. A única coisa ruim é o custo de mana. 200 é caro né mano? Aumentou, a MP dele aumentou em 100 mano. Vou aumentar a minha mana. Ah, ele vai aumentar de novo mais a MP né? Porque porra, ele tem muita skill pra usar mano. Finalmente acabou, teria morrido se não fosse pelo polvo. Não posso comer, isso mudará o meu bichinho quando chegar em casa. Um nome, isso, vou chamar de fofuxo. Onde você vai? Meiii, o gato comeu o fofuxo. Meiii, aí já era né? Fofuxo, cala a boca moleque. Sinto muito ali, não pude proteger o fofuxo. Sim mãe. Oi filho, como foi seu primeiro dia no segundo ano? Vejamos, achei que eu fosse morrer. Entendo, deve ter sido difícil estudar esses dias, certo? Sua mãe precisa lidar com isso também, sabia? Você deve estar ocupado indo em tantas viagens de trabalho. Onde você está agora? A mamãe atualmente está morando no Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Qual é desse nome? O que você está dizendo? Estou no Reino Unido. Que seja né? Tenha certeza de comer bem. Não esqueça que semana que vem é o aniversário de morte do seu pai. Ah, já descobriu que o pai dele morreu né? Sim, eu sei. Sua mãe não pode ir por causa do trabalho. Mas você deve ir visitar o todo mundo do seu pai. Mano, está aí uma parada muito bizarra que eu acho nos países asiáticos, principalmente Coreia e Japão, onde a gente tem mais conhecimento por causa dos mangás e manhuás, né? Que é os pais... Mano, isso é comum, será que lá? Os pais viajarem a trabalho e deixarem os filhos sozinhos, adolescentes, morando... Não é viajado tipo duas, dois dias, uma semana, não. É literalmente a mãe... Olha, nesse caso aqui ó. A mãe do cara mora em outro país enquanto ele vive sozinho, sem pai que morreu. Tipo assim, você deixaria seu filho adolescente, sei lá, de 15, 16 anos, morar sozinho? Mano, que loucura é essa? Será que isso rola mesmo nesses países, mano? Os pais tipo, ah, sua mãe não pode ir no seu aniversário, sua mãe não pode fazer tal coisa porque ela está trabalhando em outro país. Mano, a mãe do cara não pode fazer nada, né? Tipo, o cara... Mano, que criação é essa, né? Você coloca filho no mundo para o cara viver sozinho? Tipo, imagina, um adolescente viver... Primeiro, no Brasil o cara ia tocar o puteiro, né? Já começa aí. Se fosse no Brasil esse moleque aqui, ele não seria um cara que sofre bullying, ele literalmente estaria tocando puteiro na casa dele, né? Tipo, mano, literalmente. Mas, mano, imagina você deixar um adolescente viver sozinho. Mano, como você é camarante que o cara vai cozinhar para ele mesmo, que ele vai se alimentar bem, que ele vai para a escola? Mano, se fosse eu, eu ia faltar todo dia na escola, pô. Eu ia parar disso daí e ia virar um vagabundo, mano. Cara, que bizarro isso, né, mano? Caralho, obrigada, filho. Bem, preciso ir, tenho trabalho a fazer, tome cuidado. Mano, que pais são esses, né, mano? Mano, que loucura, velho. Será que isso existe mesmo, mano? Ou será que isso é meio que tipo um estereótipo muito aumentado dos pais asiáticos, mano? Ou será que isso existe de verdade? Vou até pesquisar depois, mano. Porque é muito bizarro, mano. Abrigo Ratsal, Rajin, o que que é isso aqui? É que o pai dele morreu. Ah, vou comer. Eu mataria por um polvo frito hoje. Mano, cala a boca, moleque. Então, resumindo tudo. Nosso Sung-wo entrou numa briga com o representante de Boramei e tomou uma comida de rabo, né? É isso, sim, isso mesmo. Quem que é esse cara aí? Achei que tinha deixado isso claro antes, pra ser discreto. Bong Shoudong, o delegado. Ué? Sung-wo, seu filho da mãe. Mano, o cara apanhou do Daon, ainda vai apanhar dos caras da gang dele, né? Não sabe que a gente tá ferrado se nosso representante descobrir que Bong Shoudong perdeu para Boramei. Ah, eu odeio quando o Fracote ferra com tudo. Fracote, mano, queimou forte, mano. Que isso, mano? Já que foi abonado pelo pai, a gente tomou conta dele por pena. Agora ele acha que somos um bando de idiotas. O que são esses sacos de areia? Você não superou o atletismo? Ou será que não superou o seu pai? É ambos, né? Eu odeio sua obsessão. Seok, sim. Vou cuidar dessa situação sozinho. Dawan ou seja lá quem for. Traga ele pra mim. Meia, aí já arrumou novos inimigos, né? Ai, meu Deus. É, o Sung Woo não veio à escola hoje. Ele não é do tipo que falta aula. Aconteceu alguma coisa. Mano, por que ele é o representante de Boramei e os caras de Boramei não protegem ele, né? Que lixo é esse, mano? Não sei, talvez ele esteja com caganeira. Foi por causa da briga comigo, óbvio, né? Aquele ferrado. Vou ficar feliz se ele não voltar mais. Sem chance. De qualquer jeito, desde que eu derrotei o Sung Woo, talvez eu consiga aproveitar minha vida de estudante por um tempo. É, sua vida de estudante por um tempo não vai durar nem um dia, mano. Dawan. Alguns caras estranhos entraram no colégio falando que estão te procurando. O que você fez? Achei. Essa é a sala 3 do segundo ano, certo? Meu Deus. Olha o tanto de cara pra pegar ele. Acabou. Por que você não tá respondendo isso, tá certo? Sim, isso mesmo. O que eles estão trazendo conhecê-lo? Dawan. Dawan Sumbai, né? Cara, ele tá mandando maluco, velho. Ele não é nem do meu colégio mesmo assim me chamar de Sumbai. Ele é do Colégio Conselho de Valentões? Óbvio, né mano? Por que eu? Por que ele veio atrás de mim? Fiz algo errado? Você precisa vir até bom show conosco. Meus 18 anos de instinto estão me dizendo. Por que eu? Eu não quero. Isso, eu morreria se me juntasse a eles. Então vamos te levar a força. Se quer continuar resistindo, deixe-me fazer uma pergunta. Essas 10 pessoas. Pode lidar com ela sozinho? Óbvio que não, né mano? Caramba, não é apenas um. São 10 caras. Isso é impossível. Dawan, tem alguma maneira de sair dessa situação? Venham aqui, seus imbecis. Caras de bom show. O que vocês fazem aqui? Mano, tem outro representante aí, né? Será que ele vai ficar do lado do Dawan, mano? Se ele ficar humilde, né? O que ele vai fazer, Unsung? O que você acha que estamos fazendo, seu imbecil? Não consegue ver? Nossa, aí botou a... Mano, vamos ver se a autoridade dele vale mesmo ou se ele é só conversa mesmo, né? O maluquinho do cabelo branco aqui. Nos unindo pra bater. Olha lá. O cara nem falou. Agora já vimos que ele é forte mesmo, mano. Por isso que aquela mina lá falou que não era pro Dawan se meter com esse cara. Olha isso aqui, mano. Com chute. Meteu o calf kick do Robinho e já quebrou o cara, mano. Meu amigo. Mano, ele quebrou a perna do cara com chute. What the fuck? Não podem levar o Dawan. Se vai insistir em levar ele, deixa eu te perguntar uma coisa também. Consegue lidar comigo com apenas 10 pessoas? Mano, esse cara aqui não é conversa não. Ele é forte mesmo, mano. Ele é forte mesmo, velho. Bora lá, rapaziada. Capítulo 15 de Hiriti Quest. Mano, um chute quebrou a perninha do cara, tá? O que foi isso? É possível machucar alguém assim com apenas um chute? É, se você for um monstro, talvez sim, né, mano? Cadê o moleque que ia gravar, mano? Tinha um moleque no Telegram que falou que ia gravar vídeo dos ensinamentos do Robinho, mano? Ele ia gravar vídeo, mano. Eu ia divulgar esse moleque. Cadê ele que sumiu, velho? Mano, grava aí os vídeos. Pô, se eu tivesse, se eu tivesse, se eu vivesse só do YouTube, mano. A ideia é que eu ia criar um canal, mano. E eu ia ficar treinando os ensinamentos do Robinho, velho. E ficar gravando o Calfe Kick, o bagulho de pendurar no armário lá, mano. Eu ia fazer todos, mano. Eu ia fazer todos, se eu tivesse só pelo entretenimento, mano. Pelo entretenimento eu faria, velho, na moral. Mas, mano, por causa do trampo é foda, mano. Eu não sei se eu conseguiria dar conta, mano. Porque eu trabalho das sete e meia da manhã às cinco e meia da tarde, né, mano? Então, ia ser pegado, mano. Pô, tá aí um bagulho, mano. Se um dia, mano, eu conseguir viver... Tá uma promessa aí, mano. Se um dia eu conseguir viver só do YouTube, mano. A ideia é que eu vou criar um canal só pra fazer os ensinamentos do Robinho, mano. Do How to Fight, na moral, mano. Filho da mãe. Nossa, já tomou, né? Nossa, aí tomou já, velho. Vem, vamos ver se ele consegue lidar com dez caras. Ó, o Gordão dá uma cadeirada nele, né? Que isso, Gordão? Vai com calma aí, mano. Nossa, mano. Tem um soco giratório aqui, ó. Amassado, né? Vem mais um, vem. Não se aproxime. Te disse pra não se aproximar de mim, se não quiser... Acabar com... Ah, se não quiser apanhar, né? Vamos ver, então. Você tá encurralado, idiota. Matou os dois em cima dele. Ei, idiota. Mano, ele subiu na mesa. Mano, e desceu no chute do Falcão na cabeça dos dois ao mesmo tempo. Qual é a chance desse maluco aqui? Mano, esse maluco aqui é bizarro, mano. Isso é um problema. Vixe, mano. Certo. Todos vocês devem apenas vir de uma vez. Mano, ele é full forte esse cara, mano. Mano, dá onde esse maluco tirou tanta força aí e aprendeu a lutar tão bem assim, né? Toma, moleque. Ah, já vai todo mundo assim amassado, né? Mano, e eu tô mais curioso... Por que ele tá fazendo tudo isso pelo Dalma? Porque ele não precisaria, né, mano? Cara, é nove pessoas de uma vez. Ele é o mais perigoso do Conselho de Valentões. Assim, eu me avisou sobre isso. Ela tinha falado que esse maluco aqui era forte, mano. Forte psicopata, né, mano? E se Lin Dong versus Han Eun Sung. Agora, você é o único que sobrou. Nossa, ele já dá um socão nele, né? Ele parou, espere. Você deve limpar isso. Limpar essa merda direito. Mano, você acha que vai sair dessa ileso? Bom, o Shoudong não vai deixar isso passar. Ué, então vem resolver com ele então, mano. Dawan, vamos na cantina. Vixe, vai sobrar pra ele, né? Valeu por ter me ajudado lá dentro e um sub. Mano, que perigoso... É muito perigoso se meter com esse cara aqui, velho. Tá louco, relaxa, gente. Tá do mesmo lado. Tá do mesmo lado, caramba, velho. Ainda bem, eu sou grato por estar do mesmo lado que esse cara. Por outro lado, qual é a sua, mano? Pô, que susto, mano. A minha é o que você... Não estou falando sobre você bater nos valentões, mas... Sobre ser representante do Conselho de Valentões. Não é só isso. Estou curioso com o porquê de você ter mexido com o Sung e o Odaboncheon. Calma, é porque... Só preciso dar um bom motivo e ele não vai perguntar de novo. Cara, aí você vai ter que bolar uma boa mentira, né? Eu sou um caçador de valentões, mano. Porque toda obra de nerd que a gente lê, o cara tem que ser um nerd tão idiota, né? Olha esse moleque. Olha a cara desse idiota aqui, mano. Na moral, por que ele falou isso aí, velho? Acho que não vai funcionar. Agora o que eu falei pra pensar, ele também é um valentão. Mano, ele... Meu Deus! Ele vai se ofender com isso? Preciso me ajoelhar agora. Isso é engraçado. Ele sorriu. Bem, boa sorte. Mano, esse cara aqui... Ele só ignorou o que ele falou. Foda-se. Ah, tá bom. Beleza, beleza. Será que você é o bagulho de bater nos valentão então aí, né? Qual o problema dele? Desde então, passam meus dias com medo. Desde que a qualquer minuto, aqueles caras de Bong Xiong venham de novo. Ainda bem que nada aconteceu. Por enquanto, né? E claro, não teve nenhuma tarefa. Jogar LOLzinho é bom demais. Tô a semana toda de boaça na lan house. Pô, que da hora. Como você faz um negócio desse no início de jogo? Eu queria jogar sério dessa vez. Usei minha mesada de ano novo nisso. Eu já fui como eles. Um avatar raro. Você teve sorte. É sempre divertido gastar dinheiro. Mano, como é bom gastar... Pô, semana cada. É muito bom gastar dinheiro em joguinho, né? Comprar aquela sua skinzinha. Comprar aquela arminha. Blá, blá, blá. Ver se o personagem fica mais forte. Pô, é muito gostoso, né? Quando... Mano, se eu fosse herdeiro. Filho do dono, sei lá, de alguma empresa milionária. Mano, que eu não ia fazer nada o dia inteiro. Só jogar, mano. Ia ser um gordaço de cheetos, mano. Que joga o dia inteiro, mano. Quando eu descobri que peitinhoinho era mais rápido do que farmar. Porque eu tô ficando com vontade de chorar, né? Ei, vou ao banheiro rapidinho. Eu também. Aqui está o meu hoje que você pediu. Ah, meu... Ué? O que ela tá fazendo aqui? Você trabalha aqui? Não trabalho aqui, mas ajuda o meu pai de vez em quando. O sogrão é dono de Malan House. Mê. O sonho de todo nerd, né? Nossa, isso é ótimo. O que é ótimo? Tem como ficar melhor do que isso? Ah, você quer coisas de graça? Espera um pouco aí. Rapidinho. Meteu o pé, né? Eu não quis dizer isso. Nossa, como ele é tão bom. É só um pivete no ensino fundamental. Hora de punir essa criança mal agradecida. Faça logo aí. Ele tá vindo. Corre, corre. O que é aquilo? Por favor, me deixa usar o avatar também. Depende de como você se comportar. Obrigada. Volte em sempre, né? O que foi? Já era. Eles roubaram meus... Mano, os caras... Mano, mas também leigo, né? O cara deixou a conta dele logada no PC de lan house? Minha... E leigo, né, mano? Qual o problema, garoto? Enquanto fomos ao banheiro, alguém roubou todos os nossos itens, Nona. Minha nossa, quem faria algo assim? O que eles estavam me perguntando o que eles estavam fazendo? Eles roubaram seus itens? Tá, mano. Você viu quem fez isso? Sim, mas eu não sabia o que eles estavam fazendo. Me ajuda. Me ajuda, tio. Meu Deus. Vai vir uma missão, certeza. Eu... Olha lá. Era óbvio, mano. Lá vem uma missão, né? Eu sabia. Elimine os ladrões. Os ladrões roubaram os itens das crianças e fugiram. Derrote todos eles. Quatro ladrões. Uma chave de prata, mano. Não é apenas um, mas quatro. Não é como se eu fosse o Eun Sung, Dawan, tio... Mano, e a mina pedindo isso. Mano, que mina louca, né? Tipo, vai lá e bate em quatro caras lá. Tá louco, mano. Como posso derrotar quatro pessoas? É impossível. Missões secretas. Posso que uma recompensa secreta especial. Qual que é a recompensa que ele vai ganhar, mano? Vou colocar esse item à venda agora. Pô. Depois que eu vender, bora tomar uma. Mano, ele já chegou como? Descendo um soco do ponto cego já, né? Caramba, mano. Acabando com o sonho de um noob assim. Como um gamer, não posso perdoá-los. Recompensa secreta. Namore com joarinha. É por isso que ele tá tão entusiasmado, mano. Venham até mim, ladrões safados, na cara dele. Ah, mano. Vai espiar isso, moleque. Não tem jeito, mano. Bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, deixem seu like. Se inscrevam no canal. Confira os links da descrição. Entra aí no Telegram. Entra no Discord. Amanhã tem mais vídeos de Relic Quest hoje. Depende do horário que você tá assistindo aí, né? Não teve capítulo de um de break, então vamos continuar com Relic Quest. Demorou? Nos vemos mais tarde. Nós tamo junto. Valeus. E falou.